Olá a todos, eu sou o professor Valdés do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Tocantins, sou biólogo e coordenador do grupo de pesquisas Bitec e a nossa principal temática é a conservação e o manejo das abelhas. Eu estou aqui para brevemente falar para vocês sobre o nosso projeto de extensão que nós vamos iniciar na próxima semana, que é o projeto Polinizando o Saber Online. Neste projeto, o nosso objetivo principal é, utilizando as abelhas como material biológico, trabalhar conceitos de biologia e de ciências para produzir um material gratuito, que vai estar disponível na nossa plataforma, no nosso canal no YouTube, e destinado aos nossos colegas professores, para que possam usar como material complementar em suas aulas, um material um tanto lúdico e com a temática por trás desses conceitos das abelhas, da sua preservação, da sua conservação e também da defesa do ambiente como um todo. Então, eu convido todos vocês a participar e nos apoiar nessa proposta, todos são bem-vindos, o material é gratuito e será disponibilizado numa intenção primária de alguns vídeos que serão liberados semanalmente, com o objetivo, a meta de que, se tudo correr bem, teremos aí produção de pelo menos 30 vídeos com conteúdos diversos, usando as nossas queridas abelhas como modelo para levar aos nossos colegas professores e alunos do ensino médio e do ensino fundamental 2 sobre ciências, biologia e alguma coisinha a mais. Um grande abraço e muito obrigado a todos. As abelhas agradecem.